Começando mais um videozão aí, ó Hoje eu não vou Tá soltando não, vou gravar a turma daqui, ó Vai ter relo de cinema Inscreve meu canal, deixa o like se você gostou desse tipo de vídeo Tamo junto, hein Moleque, isso é uma máquina, hein Você vai ter tosa de cinema Foi, aí, ó Jorrinho aqui atrás, aqui, ó Jorra vai pegar a turma lá, ó Jorra botou uma Uma vandinha Para pro vídeo, para de enrolação As pipinhas aqui, ó, que eu falei, ó Só vandinha top, ó Vou subir também uns Uns brites aí, ó Quem gosta aí, ó Uns brites top também Top, top, top Agora que vai até tudo sem nota aí Confere o vídeo Bom, já cortou primeiro Infelizmente eu não gravei, né Olha, ó Olha, ó Olha, ó Top E aí, ó Vindo aí o grito Então, aí, ó Top, né E aí, ó 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 Top Estourou, Zornal? Não Agarrou a rabiola ali, ó E aí, ó E aí, ó Top, enfeitando o céu Aí, o urilão, ó Ah, ele puxou pro alto E cortou, cara É Olha lá, ó Deitou o céu aqui, galera, ó Ó Pega ali no tos agora Aí, ó Ou vai virar nele, ó Vamos ver se eles vão levantar o cruz, né Aí, vai meter pro chão, ó Larga O meu do, fi Ó, o chão cortou Aqui pegando moinho Cortinho cortou Lugar, ó Chegou uma turma lá, ó O ovo lançou a blitz de novo aí, ó Confere o vídeo aí É, pô Eu já falei pra ele Aí, o Zorro vai pegar aí, ó Aí, ó Puxou a Zorro aqui, ó Juntaram Largou em uma Cortou uma Estica, Zorro Ah, eu vou pra outra Mano, o cara conseguiu parar Que do Zorro ainda Parou pela linha Cê tá doido Ó Vai levar Viu na aviação aí, ó Já cortou e já parou Tem outra deles? Aí tem a murcha, tô em cima Vai pegar outra É que largada, moleque Boa Pega o murchão agora, Zorro Tipo aqui, Zorro Então ativou pra mão Rodou Que linda, moleque Linda Aí, ó Máquina Linda aí, ó Tava delicioso Tava delicioso Tava ruim, não Tava ruim Aí, ele sobe Toma, pedazinho Lendo de Terremoto Puxaruto Mas aí tava de chinelo Que 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 é Rapaz, ele quer conversa Só pode Malcriado Olha aí, cê entrou por baixo Rapaz, aí Meu Deus, mano É Entrou por baixo Só quer por baixo Olha aí, cê largou Leandro vai juntar Juntamento lindo Boa Aí, ó Vou por baixo De novo Esticou E levou Agora vai o Maurício Pegar o charuto Vai, vai, vai Baixei, bordinho Baixei, bordinho É aqui de casa Ai, que largada Top O charuto vai virar, ó Tomou o cabreiro E a outra cortou Top Abriu o cruza Outro virou Ai, só bateu pros ovo Agora o outro virou O outro vai pegar ele de novo Largou pro alto O charuto tá tanteando O outro vai juntar O outro vai juntar Sabia Tinha que fazer não, galera O charuto continua no alto ainda Juntamento É É isso aí, galera É tudo ao vivo É, se inscreve no canal aí Valeu Aí, ó Cortou Tanteou Que arrancão Não pegou, mano Se pega, é só um tosão, hein O velho aqui tá querendo pegar O outro não entra de jeito Ele não botou pra rodar na cara Outra já vem pra juntar Os caras não querem tosar Quem entrou aqui por baixo Vai tomar um juntamento Cortou uma Levou uma Cebola é brabo Cebola tem essa conversa Mas com cebola não Ele já vai pro tosar logo Cebola, gente Tô em outra Tomou o largadão Ela tinha virou lá, ó Levou Tô dando a pipa, seu cão Vem, Nathalm Você é um tosse? Tô pesando Tão tosse Vou Alinho Alinho, não vem pra cá, não Achou Muita pipa Muita pipa Muita pipa De novo De novo Aí, mais um entrou por baixo Aí, galera Ó Nossa, que arrancou, mano Pena que não pegou Aí, ó Tá lindo de novo Esse virou Muncho correu Os outros entram por baixo Aí, Móris virou Móris virou, não Nathalm virou A gente vai continuar com essa aqui, olha aqui, ó. Cheira, tu não quer virar, tá com medo? Ó, metei a mão aqui. Mete a mãozinha. Vai, corta assim. Taca a marimba. Taca, 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 taca. Taca a marimba assim. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Tá pego. Tá pego. Tô aqui, ó. Já tem uma caída aqui, ó. Uma, duas. Aqui no tantora. Ó, vai cair. Corta outra de lá, murcha, mano. Cortou a murcha, que doideira A linha dela tá aí sim Aí tem uma, duas aqui, ó Aí a outra caiu ali, ó Tá pego Aqui, ó, tá pego Esqueça tudo Isso aqui é a casa do sonho Se gostou, deixa aquele likezão Se inscreve no canal, eu posso me ver Eu vou estar soltando a maçã Grave esse vídeo pra mostrar pra vocês aí Como é nosso bairro aqui Fala que é fake, entendeu Isso aqui é todo dia sim Se inscreve no canal pra você não perder nada Segue no Instagram lá também Tamo junto, valeu